O meu lugar tem seus mitos e seres de luz O meu lugar é sorriso, é paz e prazer E o seu nome é doce, dizem o quê? Marbureira, Marbureira, Marbureira A meu lugar, a saudade me faz relembrar Dos amores que tive por lá, é difícil esquecer Doce lugar, que é a terra do meu coração Aos poetas mais em geração, não é melhor escrever A meu lugar, quem não viu o tio Lala dançar Com o marido quer ver vencer E ainda vem junto a luz do ar A meu lugar, tem mil coisas pra gente fazer O difícil é saber, termina o quê? Marbureira 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 E cada esquina um pagode no bar E Marbureira E pelo Portela também são de lá E Marbureira Marbureira E no mercado não você pode comprar Por uma bichinha você vai levar Um tempo pra ter casalhão E Marbureira E quem se abelita até pode chegar Tem jogo de roda até que ele brilhar Dorado, sueta, tudo é por passar E Marbureira E uma presidência pode fazer No grupo terceiro é sempre brilhar Me do sete casas eu não me sentar E Drinkiger E na-lala-liá-lala-liá E na-lala-liá-lala-liá E na-lala-liá-lala-liá E na-lala-la-liá Em matureira E na-lala-liá-la-liá E na-lala-liá-liá E Madureira 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 Foram me chamar Eu estou aqui, aqui, aqui Eu estou aqui, aqui, aqui Eu vi que lá, eu vi que lá, pequenininho Mas eu vi que lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão de bacalhinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão de bacalhinho Sempre fui lá de ti eixo Mas eu pude insistir Foi numa roda de samba E juntei-me as papas pra me distrair Quando eu voltar à Bahia Terei muito de contar Ó, patinho, não se sangue Que eu nasci do sangue Eu não posso parar Todo mundo Foram me chamar Eu sou da pequenininha Foram me chamar Eu sou da pequenininha Eu sou da pequenininha Mas eu vi que lá, pequenininho Alguém me avisou pra pisar nesse chão de bacalhinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão de bacalhinho Alguém me avisou pra pisar nesse chão de bacalhinho Alguém me avisou pra pisar no chão de bacalhinho Sonho meu Sonho meu Pai, boa da tecura antes E sonho teu Sonho meu Sonho ME Pai, boa da tescura Depois Pai, boa da tecura antes E sonho meu Vai me dar uma saudade Conhecer Com a sua liberdade, só o meu No meu céu da esperania se perdeu A anabrucada fria, só nos traz Pela colinha, só o meu Sinto o canto da noite na roupa do peito Fazer a dança das flores do meu pensamento Fazer a dança das flores do samba Sentindo o marcado de magas, amor O samba que mexe com o corpo da gente E o vento bate e balanda, amor Fazer a dança do samba Sentindo o marcado de magas, amor O samba que mexe com o corpo da gente E o vento bate e balanda, amor Sonho meu, sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Que me vira teu abenço, que me vira teu abenço. O Zé Rafaca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu te esqueço. Ui, saudade, amor! Saudade, amor! Que saudade, que me vira teu abenço, que me vira teu abenço. O Zé Rafaca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu te esqueço. O Zé Rafaca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu te esqueço. O Zé Rafaca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço, mas quem disse que eu te esqueço. O Zé Rafaca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço. O Zé Rafaca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço. O Zé Rafaca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço. O Zé Rafaca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço. O Zé Rafaca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço. O Zé Rafaca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço. O Zé Rafaca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço. O Zé Rafaca em meu peito, mas quem disse que eu te esqueço. E você se detecta no mundo que me pôde Vai, vai, vai 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 Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Vai, vai Eu ando querendo falar com você Você tá sabendo que o Zeca morreu Por causa que brinca sempre bateu Malandro Eu sei que você não se liga no santo E seu puíra é um moleque monaco Meio no mundo morrendo de alta Malandro Malandro Meio no meu lado Assim você marca a voz e quer de todo lado Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Alô Ai, 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 ai La, ai, 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 ai Oh, insensato, oh, insensato, destino pra ter Trata de ilusão, poder viver Oh, o meu pelo menos ser feliz ao menos uma vez E consegui o acabamento da paixão Fui desprezado e magoado por alguém que abortou Meu coração, coração Fui desprezado e magoado por alguém que abortou Meu coração, oh, insensato, oh, insensato, destino pra ter Trata de ilusão, poder viver Oh, o meu pelo menos ser feliz ao menos uma vez E consegui o acabamento da paixão Fui desprezado e magoado por alguém que abortou Meu coração, oh, insensato, oh, insensato, destino pra ter Por alguém que abortou Meu coração, destino, destino Por que fazes assim? Tenha pena de mim Tenha pena de mim Com alguém que me ame, verdade Com alguém que me ame, verdade Com alguém que me ame, verdade Eu sou o samba A voz do corpo sou eu mesmo, sim, Senhor Quero mostrar o amor porque tem o valor Eu sou o rei dos teus, eu sou o samba Sou o natural, o arquivo, o vinho dos janeiros Sou eu quem leva alegria para avião De coração brasileiro Mas o samba, queremos samba Quem está pedindo é a voz do morro do país Eu sou o samba, vamos cantando Essa melodia do Brasil feliz Eu sou o samba A voz do corpo sou eu mesmo, sim, Senhor Quero mostrar o amor do que tem o valor Eu sou o rei dos teus, eu sou o samba Vou cantar por lá, o arquivo, o vinho dos janeiros Sou eu quem leva alegria para avião Que coração brasileiro Maravilha Que coração brasileiro Maravilha Que coração brasileiro Se o meu choro já não toca Meu bandolim Diz que minha voz sufoca Teu violão A voz já não se as cortas E assim desafina E forte das primas Da nossa atenção Se hoje somos bolha morta Metais em surfinas Fechando a cortina Assim o salão Se o meu choro não se encontra mais E só nos perder a emoção Se é que a boca Pra cantar vai sempre refrão Se a gente nota Que o meu choro já não descorta O choro perde a razão Nós iremos cascar um tom Um acorde com liso som E fazer com que fique bom Toda vez O nosso cantar E a gente vai ser feliz Olha a voz da cadeia O choro tem que continuar O choro tem que continuar Olha o povo pedindo fim Os ingresso não se encontrar O choro tem que continuar Nós iremos até Paris Arrasar no olímpia O choro tem que continuar Tô a tempo, vida e amor de ti Acabou, vai se admirar Nossa mão vai continuar Tua pina e chugui Nosso amor vai continuar o o o o o o o o